Eu também, irmãos, trabalhava com outro homem, irmãos, e sabe Deus, o caminho da prova que nós passamos, e trabalhando nesta empresa, eu cheguei, irmãos, e quando eu cheguei, tinha ali dois rapazes, um por nome de Garcia e outro por nome de Adão, e eu tinha um outro ajudante também, por nome, eu não lembro o nome dele, mas como ele era da cidade de Jacobina, do estado da Bahia, o apelido dele era Jacob, e um dia quando eu cheguei para trabalhar, este Adão e o Garcia disse assim, o Adão, que ele conhecia um pouco mais a palavra, irmão, se dá um tapa no rosto do crente, ele tem que dar outro para bater? Falei, está escrito o que tem que dar, Adão, e se pegar o crente para ele andar uma certa distância, ele também tem que andar uma distância dobrada? Falei, está escrito também, ele disse, nós não vamos bater no seu rosto e nem fazer você andar, se você é crente, o crente, ele sofre a pena calado? Falei, sofre, Adão, o crente, ele sofre calado, porém, ele entrega na mão do Deus que lhe serve, glória, o nome do Senhor, pode entregar nós na mão do seu Deus, porque a partir de agora nós somos o teu ajudante e nós não vamos mais trabalhar, nós vai sentar, contar piada, falar vestido o dia inteiro, quando encarregado estiver chegando, nós vamos pegar, sujar a mão e vamos estar mexendo com alguma coisa, agora ela vai fazer um teste para ver se você é crente mesmo, glória, o nome do Senhor, falei, Adão, mas só isso é o teste? Para testar minha crença? Pode, irmãos, e começou aquilo, aqueles dois falando besteira, o dia inteiro sentado, não trabalhava, o serviço não vendia, o encarregado em cima de mim, irmãos, e aquele Senhor Jacó me ajudando, eu um dia, irmãos, eu estava subiando e cantando, bendito é o Senhor, esse Senhor Jacó era um homem grande, ele deu um grito comigo e falou assim, aqueles dois vagabundos não fazem nada, eu estou aqui para te ajudar e eu ser sempre quieto, calado, só que tem uma coisa, você começa com essa cantoria o dia inteiro, e você não percebe que isso está fazendo mal para mim, você não sabe, rapaz, que eu sou macumbeiro e estou no centro de umbanda, e você não sabe que a macumba que eu faço e em quem eu jogo pega, ou você para com essa cantarola, ou eu faço uma macumba para você e te jogo na sepultura e você nunca mais canta, ou então eu te faço um trabalho e deixo-o se amarrar do resto da tua vida em cima de uma cama. E quando ele falou isso, eu falei, não, Senhor Jacó, não preciso o Senhor fazer isso, não, 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 se o hino que eu estou cantando, ele atrapalha o Senhor, eu paro de cantar, eu não canto mais, eu não quero atrapalhar o Senhor, foi até melhor você ficar quieto, senão eu jogo uma macumba no céu. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu comecei a preparar para trabalhar, a voz de Deus falou dentro do meu coração, quem nasceu para cantar, ainda travado numa cama ou na sepultura, morre cantando. Morre, morre, morre. Morre, Senhor Jacó, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa do Senhor, mas Deus colocou esse cântico na minha boca, o Senhor pode fazer a macumba que o Senhor quiser, se a macumba me pegar, eu morro cantando. Morre, morre do Senhor. Ah, se é valentinho, é, a lei de crente é valentinho, então tá bom, tá bom. Quando ele estava falando isso, chegou um encarregado, e o encarregado mostrou para mim, irmãos, sete redutores, coroa e pinhão, para que eu fizesse uma manutenção, e o encarregado perguntou, em quanto dia você faz esse serviço, irmão? Eu disse para o encarregado, de dois a três dias cada um. Eu digo para o Senhor que entre quatorze a vinte e um dia, eu reformo esses sete redutores. Que o homem deu uma gargalhada e disse assim, se você reformar esses redutores, aleluia, em vinte e um dia, em trinta dias, em quarenta dias, eu não sou mais maconheiro. Glória, glória do Senhor. E o encarregado olhou para mim e disse, irmão, você é gente boa, rapaz, você não mexe com ninguém, você é quietinho, esse homem é ruim, você não conhece ele. E há uma culpa desse homem pegue em todo mundo que ele já fez, eu já conheço esse homem. Vê se você anda reconciliado com ele, porque ele vai acabar com a sua vida. Eu já disse, homem, fazer mal para muita gente. E eu olhei, irmãos, que o encarregado virou as costas. Eu peguei a minha chave estrela nove e dezesseis, para arrancar o primeiro parafuso do redutor. Quando eu coloquei e virei, a minha chave estrela quebrou no meio. Vocês acreditam nisso? Peguei uma chave fixa nove e dezesseis. Quando eu fui virar, a chave quebrou no meio. Glória ao nome do Senhor. Peguei uma chave ingresa, coloquei no parafuso. Quando eu fui arrancar, o parafuso quebrou. Ele do meu lado, eu batendo palma, os outros dois contando besteira e falavam, mexe, crentinho, mexe, eu vou ensinar para você o que é macumba. Glória ao nome do Senhor. E eu olhando para aquele homem em poucas palavras. Eu me virei o dia inteiro e não consegui arrancar um parafuso daquele redutor, irmãos. Bendito é o Senhor. Olha de que forma que eu voltei para a minha casa. Eu voltei arrasado. Cheguei na minha casa, dobrei meu joelho. Senhor, se fosse por mim, eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou falho. Mas agora, Deus, é o teu nome que está em jogo. Glória ao nome do Senhor. Não olhe pela minha fraqueza. E eu vou te buscar agora. E enquanto tu não me responder, eu não me levanto desta oração. A resposta de Deus veio quatro e quinze da madrugada. Glória ao nome do Senhor. E a resposta de Deus veio desta forma. Levanta desta oração. Aleluia. Pode dormir para você levantar às cinco e meia para trabalhar. Você sabe porque aquele espírito te amarrou o dia inteiro? Não, porque você foi trabalhar sem orar, meu servo. Mas agora você buscou a minha presença. Eu quero ver que o espírito te amarra. Glória ao nome do Senhor. Cheguei de manhã. O encarregado falou. Eu não falei para você, irmão. Você virou o dia inteiro. Não tirou um parafuso desse redutor. Eu não falei para você. Reconcilia que este homem. E começou aqueles dois a falar besteira. Contar piada. Canta música sertaneja. E comecei eu e o Senhor Jacó do lado a trabalhar. Deu onze horas. Quando Deus estava pitando. Cinco para cinco da tarde. Eu estava guardando a minha ferramenta. E estava fechando o sétimo redutor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Cinco para cinco encarregado. Olhou. Você reformou esse sétimo redutor hoje. Foi hoje. Olhou para o Senhor Jacó e diz. Fai macumba para outra pessoa. Nesse crente macumba não pega. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E assim ele foi falando, irmãos. E passou-se um dia. E o Senhor Jacó. Ele veio, irmãos. Aleluia. E chamou os companheiros e disse assim. Aleluia. Sabe por que a minha macumba não pegou nesse crentinho? Por que? Ele falava crentinho. Porque o homem era quase desse tamanho, irmão. Eu sumia perto daquele homem. Sabe por que ela não pegou? Por que? Porque eu invoquei um guia aqui do estado de São Paulo. Agora eu invoquei o maior guia do meu centro aqui em São Paulo. E sabe o que o guia falou? O que? Que dentro de trinta dias ele arranca o crentinho daqui por justa causa. Glória a Deus. Irmãos, entrou uma aflição dentro do meu coração. Ele virou e me apontou e disse assim. Vamos ver, crentinho. Se o seu deusinho, olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. Vamos ver se o seu deusinho, ele vai livrar você da minha mão. Irmãos, bendito é o Senhor. Foi passando os dias, o encarregado começou a me perseguir. A ponto de pedir, de falar para mim pedir a conta. Eu falei, Senhor, vai cumprir o que esse homem está falando. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que um dia de tarde ele estava com a mochila e com o garrafão dele de água no braço. E ele me abraçou. Quem via aquele irmão me abraçando, olha como que eles são unidos. Mas ele abraçado virando para mim e falando, crentinho, eu vou acabar com você. Eu vou matar com você. Eu vou arrancar a tua felicidade. E aquele homem me importunando. Irmãos, eu ficava até com medo daquele homem. Porque se esse homem me der um murro, ele me mata. E aquele homem me abraçando. Quando nós chegamos diante do guarda, irmão. O guarda falou, vocês dois param. Bendito é o Senhor. Por quê? Eu vou revistar o que vocês têm. E o Senhor Jacó sortou um palavrão e falou assim pro guarda. Mas todo mundo passou. E você não revistou ninguém. Por que você quer revistar eu e o irmão? Ele falou, sabe por quê? Eu estava fazendo um jogo da loteria ou da loto. Não lembro o que ele falou. E quando eu estava fazendo um jogo, uma voz falou comigo dentro desta guarita. Quem passar abraçado com o irmão e tem álcool roubado no garrafão. Glória ao nome do Senhor. Vocês acreditam nisso? Aleluia. Bendito é o Senhor. E aquele homem sortou outro palavrão e falou. Mas que voz foi essa? Ele falou, eu não conheço essa voz. Mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus do irmão. Glória ao nome do Senhor. Abriu, irmãos, o garrafão daquele homem. Cinco litros de álcool roubado. Glória a Deus. A macumba foi feita pra me sair da empresa. E o feitiço virou contra o próprio feitiço. Glória a Deus. Quando fez tudo isso. Quando se acabou. Eu agradeço a Deus, irmãos. Aleluia. Quando ele foi pegar a ferramenta dele. Ele foi cumprimentando um por um. Eu falei, Senhor Jesus, me cumpra com o teu sangue. Quando ele chegou na minha frente, eu estendi a mão. Ele falou, o crentinho safado. Você tem coragem de dar a mão pra mim? Ele deu, irmãos, uma batida no pé. Ele deu uma gargalhada. E falou assim pros companheiros. Guardem isso que eu estou falando agora. Aleluia. Santo é o Senhor. O Deusinho desse crente. Olha como que ele tratou o nosso Deus, irmão. O Deusinho desse crente. Ele pôde comigo até agora. Porque os espíritos daqui de São Paulo, eles são fracos. Mas eu mandei um recado pra minha parente da cidade de Jacobina. E lá da cidade de Jacobina, ela invocou o pior demônio da África. Glória o nome. O pior demônio da Bahia. Glória o nome do Senhor. E ele mandou dizer uma coisa. Aleluia. Ele já mandou um recado. Dentro de 30 dias, ele coloca o crente debaixo da terra. Glória a Deus. Aleluia. Ele olhou pra mim e falou. Você vai morrer, crente. E eu vou ter prazer, que no enterro seu, chegar na sua esposa, colocar a mão no ombro e dizer. Meu sincero sentimento, minha senhora. E pode ter certeza, crente, que nos três montinhos de terra, vai ser três terrão que eu vou jogar no seu caixão. Bendito é o Senhor. Aquele homem falou isso, foi embora. Eu comecei a me passar mal. Fui passando mal, sentindo uma coisa ruim. Fui pra minha casa, passando mal. E quando eu cheguei na minha casa, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Passando mal, não falei nada pra minha esposa. Aonde que o crente vai, irmão? Fui na congregação, buscar a palavra. E o que que Deus mandou na palavra? Elias pede a morte para Deus. E Deus dizia pela palavra. O diabo falou que você vai morrer. Mas como a destitão, beba desta água. A tua jornada é longa. Aleluia. E eu estou, olha o que que a palavra falou. Eu estou contando os dias do teu adversário. E a sepultura vai abrir. Glória e glória do Senhor. Vida pra você e morte pro teu inimigo. Glória e glória do Senhor. Voltei a trabalhar. Ele marcou na minha vida trinta dias. Com seis dias, bendito é o Criador. Ele entrou debaixo de uma carreta com o seu carro. Eu não conto isso pra glória. Mas pra mandar de saber que é uma obra de Deus. Quem foi a primeira a peçomar o corpo de bombeiro? Aleluia. E quem foi o primeiro a socorrer? Um bombeiro, nosso irmão na fé. Quando ele pegou o alicate e viu aquele homem morto, o Senhor começou a tomar-lhe em língua. Glória e glória do Senhor. E tomando-lhe em língua, Deus falou no coração dele sem me conhecer. Este daqui eu matei pra nunca mais me chamar de deusinho. Glória e glória do Senhor. Se acredita nisso, glória e glória do Senhor. Aleluia. Fui no enterro daquele homem. E quando eu voltei do enterro, a minha surpresa. O Adão com o Garcia. Com o óleo dízio, com o gacho até na cabeça. Glória o nome do Senhor. Ué, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, irmão? Nós estamos arrependidos pelo que tá com aquilo que nós fizemos pra você. Nós começamos a aproveitar do ser. E nós já percebemos que o teu Deus já matou o Jacó. Glória no nome do Senhor. E nós tá com medo que ele mate nós também. A partir de agora você não trabalha mais. Nós monta, nós desmonta, nós desmonta, você só manda. Senta na muleta que nós falava besteira. Canta a hino e conta a maravilha pra nós. Se acredita nisso, glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmão. Porque diante desse Deus, ninguém para. E se alguma coisa tá na tua frente, Deus já manda te falar. Eu vou passar por cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta igreja vai ser testemunha disso. Se não sair da frente, Deus vai atropelar o teu adversário. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Agradeço a Deus.